Fala rapaziada, hoje a Tropa do Raio veio simplesmente numa biblioteca? Tô brincando rapaziada, hoje a gente veio na escola Ordem e Progresso e eu tenho uma novidade muito top pra vocês. A gente tá escondido aqui numa biblioteca porque tem um tanto de aluno que é nosso fã aqui fora. E eu tô muito feliz que a Tropa do Raio tá ficando cada vez maior. Mas hoje a gente simplesmente decidiu vir jogar futebol no Interclasse e a gente vai reforçar um time que talvez você conhece. E enquanto eu tô esperando aqui pra começar o jogo, mano, o pessoal trouxe pra mim uns iogurtes aqui. O pessoal da escola Ordem e Progresso realmente quer me tornar um campeão, mano. Um iogurtezinho antes de jogar sempre foi uma coisa que eu gostei de tomar. E agora rapaziada, é simplesmente uma sessão de fotos pra galera. Tamo junto, mano. E olha só rapaziada, hoje na nossa estreia já tem uma rapaziada aqui pra assistir, mano. Espero que eu jogue bem, né? Porque se eu for mal, mano, olha o quanto de gente que vai estar assistindo. E eu tô vindo aqui, rapaziada, porque hoje eu trouxe o uniforme da Tropa do Raio, mas pelo visto hoje eu vou ter que botar o uniforme do Riquinho e ajudar nesse jogo, mano. Eu quero que vocês assistam esse jogo e avaliem qual que é a nota do Luizinho. Ele é o nosso camisa 7. O camisa 7 tem uma responsabilidade muito grande. Luiz, agora me explica, mano, por que desse cabelo azul? Mano, o cabelo azul é simplesmente pra distrair o adversário, mano. Tem que distrair o adversário. Será que essa tática vai dar certo? Tem que dar certo, pô. Tem que dar certo. Eu tô usando ela há muito tempo e ela funciona. Vamos ver se no seu time vai funcionar. Agora vamos ver o que a torcida acha desse novo jogador. Mas esse jogador... Aí depois eu vou tirar fotos de todo mundo. Já é, Luizinho. A gente vai jogar contra o Rui, então. Contra o mesmo que a gente vai jogar contra o Rui. Já coloquei o uniforme do Nitu, mano. Camisa 7. Mano, tomara que hoje nessa estreia essa camisa me dê sorte. Eu sou acostumado a vestir a 10, não pusei a camisa 7, não pusei outra camisa que não é a 10. Mas vamos usar essa 7 aqui do Riquinho hoje e vamos tentar a maçã, mano. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Primeiro jogo meu, aqui dando uma força para o time do Riquinho. Tomara que a gente consiga jogar bem. O importante hoje é sair para a vitória. Música E aí 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, estamos juntos Valeu, mano Mais uma vitória Fala, Luizinho E aí, mano O que você achou da sua estreia no Interclasse? Então, mano Eu gostei muito da minha estreia É um time que eu nunca tinha jogado com eles Conhecia só o riquinho do canal dele do YouTube Nunca tinha realmente jogado com ele Não tinha aquele entrosamento Mas ele já me deu um passe pra gol Eu consegui marcar o meu primeiro gol com a minha perna direita Que não é a minha melhor perna Pra quem não sabe, eu sou canhoto Mas conseguimos sair com a vitória Foi um jogo muito bom Eu não comecei de titular ainda Justamente porque eu não tinha esse entrosamento com o time Mas quando eu entrei eu fiz a diferença É assim que a tropa do Raio vai E é assim que a tropa do Raio agregou no time do Interclasse e do riquinho E aí E aí